Amigos e amigas, irmãos e irmãs do blog repórterpaulomaciel.blogspot.com facebook.com.br paulomaciel da rádio e você do canal no youtube paulo roberto maciel vamos a um breve resumo sobre o dia de hoje este domingo é o domingo de nossa senhora de fátima 13 de maio de 2018 101 anos de suas aparições vamos inicialmente a oração a nossa senhora do rosário de fátima santíssima virgem que nos montes de fátima vos dignastes revelar aos três pastorinhos os tesouros de graças que podemos alcançar rezando o santo rosário ajudai-nos a apreciar sempre mais esta santa oração a fim de que meditando os mistérios da nossa redenção alcancemos as graças que insistentemente vos pedimos neste momento peça ó meu bom jesus perdoai-nos livrai-nos do fogo do inferno levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem nossa senhora do rosário de fátima esta é a oração de nossa senhora de fátima segundo as memórias da irmã lúcia podemos dividir a mensagem de fátima em três ciclos angélico mariano e cor de mariano o ciclo angélico se deu em três momentos quando o anjo se apresentou como o anjo da paz depois como o anjo de portugal e por fim o anjo da eucaristia depois das aparições do anjo no dia 13 de maio de 1917 começa o ciclo mariano quando a santíssima virgem maria se apresentou mais brilhante do que o sol a três crianças lúcia de 10 anos modelo de obediência e seus primos francisco de 9 modelo de adoração e jacinta de 7 anos modelo de acolhimento foram três humildes pastores filhos de famílias pobres simples e profundamente católicas os mensageiros escolhidos por nossa senhora lúcia mais velha tinha 10 anos e os primos francisco e jacinta 9 e 7 anos respectivamente os três eram analfabetos contam as crianças que brincavam enquanto as ovelhas pastavam ao meio dia rezaram o terço porém rezaram a moda deles de forma rápida para poder voltar a brincar em vez de recitar as orações completas apenas diziam o nome delas ave maria santa maria etc ao voltar para as brincadeiras depararam com a virgem maria pairando acima de uma árvore não muito alta assustados jacinta e francisco apenas ouvem nossa senhora conversando com lúcia ela pede que os pequenos rezem o terço inteirinho e que venham àquele mesmo local todo dia 13 de cada mês desaparecendo em seguida o encontro acontece pelos sete meses seguintes as crianças mudam radicalmente passam a rezar e a fazer sacrifícios diários relatam aos pais e autoridades religiosas o que se passou logo uma multidão começa a acompanhar o encontro das crianças com nossa senhora vamos mais um pouquinho dessa história algumas características em todos os ciclos o mistério da Santíssima Trindade a reparação a oração a oração do Santo Rosário a conversão a consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria enfim por intermédio dos pastorinhos a Virgem de Fátima nos convoca a vivência do Evangelho centralizado no mistério da Eucaristia a mensagem de Fátima está a serviço da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo em agosto devido as perseguições que os pastorinhos estavam sofrendo por causa da mensagem de Fátima a Virgem do Rosário não pôde mais aparecer para eles na cova da Iria no dia 19 de agosto ela aparece a eles então no Valinhos a pressão das autoridades sobre os meninos era intensa pois somente eles viam a Virgem Maria e depois contavam as mensagens recebidas até mesmo previsões para o futuro as quais foram reveladas nos anos seguintes e a última o chamado terceiro segredo de Fátima no final do segundo milênio provocando o surgimento de especulações e histórias fantásticas sobre o seu conteúdo agora divulgado ao mundo soube-se que previa o atentado contra o Papa e hoje santo João Paulo segundo ocorrido em 1981 na época muitos duvidavam das visões das crianças as aparições só começaram a ser reconhecidas oficialmente pela igreja na na última delas em 13 de outubro quando sinais extraordinários e impressionantes foram vistos por todos no céu principalmente no disco solar poucos anos depois os irmãos Francisco e Jacinta morreram a mais velha Lúcia tornou-se religiosa de clausura e aí ela tomou o nome de Lúcia de Jesus e permaneceu sem contato com o mundo por muitos anos o local das aparições de Maria foi transformado num santuário para Nossa Senhora de Fátima em 1946 na presença do cardeal representante da Santa Sé e entre uma multidão de católicos houve a coroação da estátua da Santíssima Virgem de Fátima em 13 de maio de 1967 por ocasião do aniversário dos 50 anos das aparições de Fátima o Papa Paulo VI foi ao santuário para celebrar a Santa Missa a mais de um milhão de peregrinos que o aguardavam entre eles irmã Lúcia de Jesus a pastora sobrevivente que viu e conversou com Maria a mãe de Deus portanto temos aqui a história de Nossa Senhora de Fátima cujo dia é comemorado neste domingo 13 de maio expressão do coração imaculado de Maria que no fim irá triunfar é a ejaculatória ensinada por Lúcia ó meu Jesus perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno levai as almas todas para os céus socorrei principalmente as que mais precisaram no dia 5 de maio de 1917 o mundo ainda vivia os horrores da primeira guerra mundial então o Papa Bento XV convidou todos os católicos a se unirem em uma corrente de orações para obter a paz mundial com a intercessão da Virgem Maria oito dias depois ela respondeu a humanidade através das aparições de Fátima Portugal as mensagens trazidas por ela pediam ao povo orações penitências conversão e fé esta mensagem de Fátima foi um apelo a conversão alertando a humanidade para não travar a luta entre o bem e o mal deixando Deus de lado pois não conseguirá chegar a felicidade pois ao contrário acabará destruindo-se a si mesma na sua solicitude materna a Santíssima Virgem foi a Fátima pedir aos homens para não ofender mais a Deus nosso Pai que está muito ofendido foi a dor de mãe que a fez falar pois o que estava em jogo era a sorte de seus filhos por isso ela sempre dizia aos pastorzinhos rezai rezai muito e fazeis sacrifícios pelos pecadores que vão muitas almas para o inferno por não haver quem se sacrifique e peça por elas então a mensagem que nós temos no terço sempre a expressão do Imaculado Coração de Maria ó meu Jesus perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem Nossa Senhora de Fátima rogai por nós xalão a paz de Cristo Jesus